Música Nossa viagem começa pela Serra do Itaqueri, mais propriamente dito em Itaqueri da Serra. Iremos levar vocês para conhecer junto com a nossa família, esse lindo distrito de Itirapina, com cerca de 300 moradores, que é sensacional, gente, para quem procura paz, para quem procura sossego e belezas naturais. Olha aqui, ó. Ai, que lindo! Esse tipo de passeio nos encanta, com sua história, suas tradições e também por sua simplicidade. E se então se for sossego, simplicidade que você está procurando, vá conhecer Itaqueri da Serra, terra que foi berço do nosso ex-deputado federal, Ulisses Guimarães. Lá está recheadinho de suas lendas e também de suas histórias. Então, essa casa aqui era do meu bisavô. Ele veio da Itália. Música Então eu convido você para viajar com a nossa família. O meu nome é Vanessa e esse é o canal Andanças e Comilanças e sejam bem-vindos ao distrito de Itaqueri da Serra. Música Olha, tem uma janela, pede informação para ela. Será que a senhora poderia dar uma informação para a gente? Melhor você perguntar lá no Poço Piranha. Vamos falar com vocês onde a gente está. A gente está aqui hoje em Itaqueri da Serra. Itaqueri da Serra é um distrito aqui de Itirapina. Então a gente veio aqui conhecer, viemos para falar a verdade fugir do carnaval. Vamos procurar um pouquinho de sossego e tranquilidade. Então a gente veio mostrar aqui, mostrar um pouquinho para vocês e conhecer aqui também. Então vamos conhecer com a gente. Olha, as casinhas, elas mantêm a mesma estrutura do período de quando foi construída. Muito bonitinho aqui. Olha só. Então essa gente é a casa de Ulisses Silveira Guimarães. Olha só que legal. Então essa vila foi aonde ele nasceu, o ex-presidente Ulisses Guimarães. Aqui na vila de Itaqueri da Serra. Vou mostrar para o meu pessoal que eles não estão nem sabendo onde eles estão ainda. Viu, gente? Vocês não estão sabendo ainda, mas eu vou mostrar para vocês. Essa casinha aqui, ela é do ex-presidente, foi aqui que nasceu Ulisses Guimarães. O ex-presidente Ulisses Guimarães, ele morou nessa casinha aqui. Aqui que o fio da mãe nasceu? Meu Deus. Olha, interessante, hein? Então aqui é a casa de um ex-presidente. Está vendo o termo aí de trás? Beleza, está vendo? O canal é história ainda. Então essa é a casinha dele. Olha que bonita, né? Viu, que bonita, toda preservada. Não pode abrir então, né? Acho que não. Olha lá, que tal passar uns dias nesta casa histórica? Eles alugam para o final de semana. O que é isso que eu quero? Eu queria você. Música Aqui embaixo dessas árvores, olha Tiago Augusto, olha Pedro, Mattielli Aqui foi feito um dos primeiros discursos do ex-presidente Polícias Guimarães Então foi feito aqui, quando ele era novo ainda, ele fez o discurso embaixo dessas árvores Olha que interessante Eu li a respeito pra poder falar um pouquinho pra vocês Já vim estudada Vim estudada Música Aqui é o marco jubilar de 150 anos da criação de nossa paróquia A gente vai lá ver a paróquia Ai, tudo bem? Você vai aparecer no canal Tá coçando, tá com pulga, coitadinho Você quer aparecer no canal? Ai, que fofinho Vou tirar uma foto sua Olha aqui, ó Ai, que lindo Bom, gente, agora a gente vai entrar aqui na igreja De Itapeceri Itapeceri, amor? Ai, meu Deus, como se chama aqui? Itaquiceri da Serra? Itapeceri Bom, gente, agora a gente vai entrar aqui na igreja de Itaqueri da Serra É um distrito aqui de Itirapina E aqui nessa igreja, eu tava muito feliz por conhecer Ela é muito linda, vem ver com a gente Vou dividir com vocês Eu acho que nem pela câmera dá pra ver o quanto bonita que ela é Ó Todos os atolejos, tudinho, ó Os vidrilhos Tudo Tudo na sua originalidade É encantador Se tivesse fechado, a gente ia pedir a chave ali na esquina Porque quando tá fechado, pode pedir a chave na esquina que eles abrem Olha lá quem tá aqui no altar Oi? Sai daí Como que é, amor? A imagem de Nossa Senhora da Conceição, pelo que eu vi ali Veio de Portugal É esculpida em madeira Foi feita Quando foi feita a igreja aqui em 1834, acho que é Esculpida em madeira, gente E a batismal Ela também foi talhada no Calvário e veio de lá Nossa É, veio lá de Porto Tô aqui, nego Tudo pintado à mão Muito linda, gente Que incrível poder entrar aqui dentro dessa igreja, dessa capela Tudo pintado à mão Não tem nem palavras pra falar de quanto linda que é E piso também Todo vindo de Porto Isso, tchau! Agora a gente veio conhecer o primeiro cinema aqui do distrito E hoje virou um restaurante Vamos lá então Vamos? Ó, tem umas redinhas aqui Vem lá, gente Tchau! I know I'd draw you crazy Sometimes you'd even hate me But baby I thought we had something Was I wrong? Was it nothing? Was it just in my hand? Don't go out tonight I don't have the luck It's over 1,500 miles And that's enough space for me Was it really us? It doesn't seem to be One arm on my chest And my head overseen Olha que gracinha aqui, gente Vem ver, Theo Okay In a river I would wait Where the weeds gave way There was no current In my memory But now that river is wild O cardápio, ó O almoço, self-service, R$59,00, ó Deixo pra vocês Deve ser bem gostosa a comida aqui O ambiente é bem agradável Atesanatos locais Aqui na frente, filho Flor da Serra Vamos lá ver Aqui, filho Vem ver Flor da Serra Vamos ver se a gente acha muito viva Aqui tem doces caseiros Artesanatos Isso Que legal Eu não quero Vai na cachoeira E vambora, então Já, eu sei O que tem que fazer Agora, gente Nós vemos um lugar bem inusitado Bem peculiar É, peculiar Né? A gente veio conhecer Peculiar é modesto Não, a gente veio conhecer O cemitério aqui Que tem algumas lendas Vou contar pra vocês primeiro É o capa-preto? É, não Se você sofre do coração Cuidado Histórias que o povo compõe A primeira história que tem aqui É que quando esse cemitério foi fundado Não tinha morto O pessoal daqui não morria Então o que eles fizeram? Eles foram até em brotas Mataram meia dúzia e trouxeram Não, e pegaram E pegaram um defunto Que já estava enterrado Pegaram emprestado E trouxeram aqui Pra ser enterrado aqui No cemitério Oxi, pegou emprestado Mas devolveu depois E aí depois que começou a morrer Gente Que tiveram os moradores locais O pessoal de brotas Eles queriam pegar O defunto de volta É, nada mais justo E aí eles entraram em briga Né? Pra poder pegar E recuperar o defunto Mas no final das contas O defunto ficou aqui E agora eu vou contar outra história pra vocês Mas primeiro a gente vai mostrar pra vocês A lenda aqui de Itaquerida Serra Vem conhecer com a gente Mas é porque é lenda local, amor Faz parte aqui da cidade Pode mexer na corrente que abre A gente não abre não, hein Vai abrir sim Mas não abre, ó Vai, amor, abre É aqui, ó Ó, se for uma nova de 200 eu levo Moeda eu largo Mas se for uma nova de 200 Vem aqui agora Eu vou falar pra vocês, ó Ó, é uma lenda local Vem até aqui Com toda licença, viu Esse túmulo aqui É de uma menininha Que ela morreu engasgada Quando ela tinha um aninho E ela morreu engasgada Com um coquinho E aí dentro do túmulo dela Saiu um pé de coco, ó Pé de coquinho Dizem que é o coquinho Que ela se engasgou Que germinou, ó E aí saiu de dentro do túmulo dela A lenda do coquinho A menina do coquinho Vocês verem Esse é o cemitério daqui E a saga da nossa viagem Só tá começando Próximo vídeo A gente vai conhecer A Casa Feltrin Vamos continuar Desbravando a fundo A Serra do Itaqueri E também as suas histórias Então, essa casa aqui Era do meu bisavô Ele veio da Itália Em 1888 E vamos abrir Vamos abrir Até que abrir Isso daqui pra visitação Então vem Vem excursão aqui Que legal Que legal, né Eles manteram toda a tradição A cultura da casa Das contas, né Primeiro livro Ah, 1911 1911 Meu Deus Gostoso, né Você gravou tudo aí? Tudo Tá tudo gravado Estão toda vagada Estão toda vagada Estão toda vagada Was it how you laughed ? For that summer rain That made all my fear